Gente, gente, hoje iremos começar agora AMOLED CORE, sumiu a imagem para mim né, voltou, AMOLED CORE 6 Fogo no, não vou falar que vocês falaram aquele nome lá, Files of Rubicon, não sei, mas vamos dar início né, a mais um joguinho da FromSoftware cara, Que coisa, mas dessa vez aqui ó, a franquia, que é, que tornava a FromSoft famosinha né, antes de Dark Souls cara, então, vamos dar início aqui, ver como tá, eu tô jogando PC, eu vou ver aqui cara, nossa, o menu ali embaixo é muito parecido né, Acho que ok assim, talvez Só vou baixar um pouquinho o som das músicas, efeitos sonoros e aumentar das vozes Então bora lá gente Jogar um joguinho de robô gigante, eu acho que eu não vou mexer em nada agora Nossa, mas, haha, o menu, parece muito do, do Elden Ring ou Dark Souls, mas tem aquela parte online ali embaixo, ele tem online né, então vamos lá, vamos jogar o AMOLED CORE 6 agora, iniciozinho top E agradecer a Bandai Namco, por ter mandado o joguinho pra nós, é dublado? Não Não sei, acho que não, tem a Namco, não dubla, jogo nenhum, eu acho Iniciação de rede Isso seria o nome do piloto? É sério que tem que colocar o nome do piloto? Deixa eu ver aqui Bom, vai ser o herói agora, no futuro né véi Bora Da família ainda, lógico né, caralho, desde a época medieval lá Vamos embora We're close to Rubicon Wake the dog up Handler, Walter, verified Activating cerebral choral control device Augmented human, C-4-6-2-1, has awakened Time to get to work, 6-2-1 Time to get to work, 6-2-1 I'm powering down your entry capsule On my signal Now, activate the AC O cara usou o satélite do Ichiban, tá ligado? Imagina se pega no olho né, um raio orbital daqueles ai Olha ai ó Descento para o ISB-2262, Rubicon 3, complete Poxa, chegou bem né? Cara, acho que era o plano deles, era para fazer, tipo, treinar aterrissagem top véi, estilosa Então, beleza Então, beleza Vamos começar gente Na versão de Play 2 Eu não lembro exatamente qual que era o nome Mas ele estava, pô, eu não sei que jogo comprar Eu estava com ele lá, ele viu o negócio de robô Aí aquele famoso né, pô, na ferona lá, cheio de jogo Aí via lá robô Fala, nossa, olha que capa da hora véi De robô Aí criança né, robô, deve ser da hora pra caramba Tipo, é isso Tá ligado? Nossa Dá para voar muito Obviamente né, mas Algumas ações consomem energia E ficam desabilitadas enquanto a IN estiver esgotada Reabastecimento de energia é rápido quando se está no chão Então, vamos lá né? Sou sincero, não gosto de jogo de robô, assim, tipo Mac Esse você vai gostar véi, confia na FromSoft véi Só ajoelha aí, bota a mãozinha junto E agradece Estamos jogando mais um joguinho da FromSoft Reticulamira automaticamente os inimigos na tela Quando houver vários inimigos, o inimigo mais próximo do centro da tela será priorizado O que quer que o mano falou ali? Não tem problema não né, eu me jogar assim Não usar nada pra tentar amantecer a queda né? Aí ó, tem ataque melee top O assistente mira mantém seu AC voltado para o alvo Quando ligar seu AC irá travar a visão automaticamente no inimigo quando se aproximar dele Você ainda pode usar a câmera para trocar de alvo no modo assistente mira Assim eu tô com o modo, meu Deus do céu Ok, mandei um monte de mísseis nele, então bora Caraca véi Falou mó doido o controle voando véi Lançador de mísseis equipado no ombro direito Deixa ser capaz de mirar em múltiplos alvos O que te permite atacar vários inimigos simultaneamente Segurando o comando desta arma Tá Falou que dá pra mirar em um monte Pera aí gente Só não sei fazer isso Ah, segurar véi Cara, enquanto isso eu tô tomando um monte de tiro aqui véi Ai 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 Tentando mirar em vários ali, vou me lascar véi Foi Olha aqui ó Ele vai deslocando pro lado Fica muito doido véi Cara, ainda quero dar esse ataque ao inimigo Bom, por enquanto o jogo parece que tá rodando, ok né Use kit de reparo para reparar o seu AC e recuperar os pontos de armadura Kit de reparo pode ser usado até 3 vezes por missão, mas não pode ser usado seguidamente Acho que o maior dificuldade desse jogo aqui, cara Vai ser Decorar esse monte de sigla véi Tô jogando PC Ah cara, aparece a legenda ali em cima ó Minúsculo Rapaz, o cenário que top véi É, eu não entendi ainda como voar direito véi Vai ser um voo bem desengonçado Mecha Souls? Será véi? É hora de voar, 621 Se nós nos derrubarmos na Coral Rubicon Nós vamos fazer uma matéria Há muito para um mercador com um cérebro como você para comprar sua vida É, somos um mercenário, né Tentando a vida Tentando a vida Cadê o contador de mortes? Pera lá Como assim? Será que não tem como aumentar essa legenda não, gente? Exibir legendas Exibir legendas Tá lá Mas... Eu não sei Acho que não tem como aumentar não, cara Vixe... Triste São poucos jogos ainda, né cara Que tem essa opção Ai meu Deus Impulso rápido Te permite acelerar instantaneamente em qualquer direção Ajudando a desviar de ataques ou se aproximar rapidamente Eita, ó Eita, ó, ó Nossa, eu fiquei no vácuo Nossa, eu fiquei no vácuo Ah tá Esse aqui é o tutorial da mais alguma coisa Daora essa deslocada que ele dá durante o voo, cara É muito foda, velho Que tipo de coldgears é esse? Ai, ó, jogo de coldgears, pô Use o impulso de assalto para se mover rapidamente na direção em que a câmera aponta Ou para a próxima... Ou se aproximar rapidamente de alvos Estou pegando os sinales do AC Rex Segue os marcadores Nossa, tá com muita vibe mesmo, né? Dos jogos antigos de Play 2, né cara? Os árvores é bem mequetrefe aí e tal, mas... Tipo esses joguinhos de robô ou de navezinha e tudo mais Mecha em geral também Tinha um cenário bem simples, né? Bem simples, né? O que? Tem escura? Tem que usar a espada? É isso que ele diz? Acho que era Acho que era Pum Mas parece que a conexão nessa época aqui não é muito boa não, hein? Código de licença extraído dos três destroços de AC na cidade contaminada Contém dados de registro do piloto É o Tumas Da família Kirk, né? O que vocês estão pensando? Tá, licença inspirada Essa já está expirada Continua olhando Tem que arrumar um visto, né? Pra não ficar ilegal aqui Bom Então, eu não vi nada de colocar fundo na legenda também não Não sei se tem essa opção Cara, essa movimentação é muito foda não, mano? Cara, essa movimentação é muito foda, na moral A casa caiu, a casa caiu. Caraca, o que que é isso? É a força da Planetside Planetside. Tente um pouco de profil. Nós não queremos eles respirar nos negros. Acho que a gente caiu no meio de uma treta ali, né, velho? Mano, não sei nem o que aconteceu aqui, velho. Analyzing. A licença expira em 12 horas. Licença corp. É facilmente traçado. Não esqueça. Tchum! Nossa, esse pegar múltiplos alvos é da hora, velho. Na moral. Corp. A.C. Espera. Isso é uma independência? Destrua-a! Estou enumerado, 61. Use seus misiles. Estou enumerado. Estou enumerado. Estou enumerado. 50%. Ih, rapaz. Está acabando minha munição do ombro. Cadê? Aquele RB ali. Tem mais 64 tiros. Estou enumerado. Ih, rapaz. Queria testar umas paradinhas ali, mas melhor eu ir logo aqui. Vamos ver sobre essa licença. 15 dias. Afilição independente. O de nome Macaco Véi. Está bom, hein? Porra, mano. Porra, mano. Eu peguei mais um Rec. 621. Transmite o marker. Vem e vejam. Pô, ia ter o codinome Macaco Véio, véi. Véi, véi. Ai, ai. Quando estiver numa catapulta vertical, realize um salto para alcançar lugares mais altos rapidamente. Hum. Você pode usar aquele catapulto vertical para alcançar algumas altas. Pim, pim. Eu não consigo. AP em 50%. Ai, ai. Eu não consigo. Será que eu uso um reparador, gente? 1. Repair kit remaining. Hum, hum, hum. A legenda aparece na parte de cima? É. Quando o cara está falando com a gente, sim. Hum. Isso é daora, véi. É isso. Tente acessar o rack. Não vai vir ninguém safado aqui me atacar, não, né? Registração número RB23. Rank fits the bill. Call sign. What? Parece que eles estavam junto com você, depois de tudo. Caraca, véi. Ah, chegou o primeiro boss, gente. Mas não importa. Pegue agora e eles não vão ter o suficiente para você. Meu Deus. Lascou de vez aí. Lascou de vez, gente. Nossa! Eu nem vi esses foguetes vindo aí, cara. Usa sua mobilidade no ar para se esclarecer as explosões na terra. AP em 50%. AP em 30%. Mano, já era, véi. Já era, véi. Socorro. Será que tem como eu focar naquelas armas ali? Estão me destroçando, véi. Vai. Será que era para eu morrer nisso aqui? Nossa, cara. Não, é. Não era, não. Estou fudido. Estou fudido. Meu Deus. Foi um monte de tiro para cima de mim, cara. Nossa, mano. Sei não, hein. Acho que... Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Já tem que passar mesmo? É, mas agora eu tenho três reparadores, véi. Nossa. Pera, véi. Não tem como eu manter no ar, não? Tem umas coisas que a gente precisa meio que entender aqui, né? Tem umas coisas que a gente precisa entender aqui, né? Eu acho. Caralho, eu não estava nem entendendo o que está acontecendo, cara. Foi um monte de tiro para cima da gente. Registração número RB23. Rank fits the bill. Call sign. What? Looks like they were on to you after all. A new move to pick a flight with the PCA. Ok. Mas não importa. Pegue-o agora e eles não vão ter o suficiente para ID você. Use sua mobilidade no ar para esclarecer as explosões na terra. Vixe, vixe, vixe. Olha lá. Está vindo, está vindo tudo, ó. Meu Deus do céu, cara. Estou tomando muito no rabito. Vou ficar atrás das coisas aqui, velho. Quando vem essa chuva de míssel aí. O que está acontecendo com a licença de cacete direta? Arranho! AP em 50%. Arranho! 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 No entorno da Genova! Arranho! Coatou! Arranho! 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 Melhor apurar aqui, né? Eu nem sei qual que é o life dele ali direito. Acho que é aquele branco, né? Nossa, se for aquele branco eu tô fudido. Ah, tá. Aparece aqui em cima da tela também. Eu tava olhando só no helicóptero, velho. Beleza. Tamo indo, tamo indo. Ai, caraca. Se eu ficar mais no ar ali, eu acho que eu me lasco. Não me lasco, não. AP 50%. Caraca, não chegamos nem na metade do life dele, velho. Cara, tem como eu mudar pra tirar nas armas dele? Eu não sei se vale a pena. Ai, meu Deus. AP 30%. Já era, velho. Lascou, gente. Ui, carai, carai. Ah, não tem mais cura, velho. Quer dizer, sei lá como que chama. Reparador, né? Fudeu, velho. Fudeu, velho. Fudeu. Ai, 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 ai. Fudeu, velho. Fudeu. Olha aí o Dudu, velho. E aí, Dudu? Tão fudido. Caraca. Poxa, só porque é jogo da Front Star. Não quer dizer que tem que descer a mão na gente logo no começo, né, pô? Que clichê, velho. Ó. Eu não sei se eu consigo mirar. Eu queria, tipo, mirar onde é que tira aqui um monte de míssil lá, velho. Não sei se dá pra gente escolher. Parece que eles estavam junto com você, depois de tudo. Eu não sei se eu consigo mirar, mas eu não sei se eu consigo mirar. Mas não importa. Pegue-se agora e eles não vão ter o suficiente para você ID. AP em 50%. Eu tô com o bagulho com a assistência de mira ligado lá. AP em 30%. Aqui é a sua mobilidade. Eu vou estar aqui para conseguir esclarecer as explosões no fundo. AP em 50%. Tomei uma sequência agora aqui que olha. Vou dar umas pancadas melee nele ali para ver se quebrar essas porcaria dessas armas lixo dele. AP em 50%. AP em 30%. AP em 30%. Hum, já era. Tô tentando ir um pouquinho mais pra cima mesmo. Atirar bastante pra ver se vai pra algum lugar isso aqui. Nossa, ele ainda tem um monte de metrador ali, velho. Tá atacando tudo em mim aqui, velho. Nossa, só dei de cara com ele. Meu Deus, velho. Tô ferrado, gente. Ai, cara. Eu não cheguei na metade da vida dele, velho. Ai, ai, ai. Ataque explosivo tem um raio de explosão. Mesmo que você desvie do inicial, você pode ser atingido se continuar no sol. Então, ele tinha falado no começo lá pra voar, mas porra... É por isso que eu tava indo pra trás dos negócios, velho. Ó, tá vendo, ó. E bater no mili nem... Não é tão errado, não. É que nem o jogo mostra ali, velho. Manobras aéreas e vazios são uma boa forma de lidar com ataques que não são facilmente desviados. Mesmo assim, cara. É foda, até. Tão fudido. Tão fudido. Hum, hum. Pra que que eu dei esse impulso, hein, gente? Lá pra mim. Dá pra eu parar o boost no meio? Hum, hum. Ai, meu Deus. Lá veio ele. Socorro. Ó lá, arregou já. Mas isso não importa. Pegue ele agora e eles não vão ter o suficiente para você atingirar. Ah, falta boost. Caraca, velho. AP em 50%. Meu Deus, cara. Já tomei muito dano. Eu nem tô vendo dano que eu tô tomando, cara. É muito míssil passando na tela, velho. Use sua mobilidade no ar para se esclarecer as explosões no trânsito. Ai, droga. Tô sem boost pra ir pra centro do sotaque. AP em 50%. Acho que eu esquentei demais a parada toda aqui, velho. Cara, eu tô tomando um monte de dano que eu nem tô sentindo, velho. Só tô vendo a barrinha de vida descendo ali, velho. Olha isso, cara. Tem um monte de coisa laranja, amarela passando na minha tela aqui. Meu Deus, cara. Essa metrador dele também tá me lascando, né, velho. AP em 50%. Tem o mano falando aí, como eu tô lascado da vida. AP em 30%. Nossa, não deu nem pra ir pra cima ali. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ó, mas tirei mais vida agora, hein. Agora eu tirei mais vida, né. Ai, ai, ai. Foda, hein. Vambora, vambora. Cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo ali, tá ligado? Eu sei que tá vindo um monte de miss e eu tô vendo minha vida diminuindo. Mas eu não sei nem de onde eu tô tomando os danos, velho. Um monte de coisa vindo na minha cara. Rapaz. O jogo, ah, tem esses robôzinhos. Vai, dá uns tirinhos neles ali. Legal, né. Aí, de repente, vem e traz uma desgraça dessa aí, velho. Caramba. Olha lá, olha lá, vem ele, ó. Você não precisa brincar, não, pô. Vou responder, tô com medo. Eu não estou com medo de escolher uma luta com o PCA. Mas não importa. Pegue-o agora e eles não terão suficiente para você identificar. Use sua mobilidade no ar para se acelerar as explosões na terra. Eu não tenho certeza se tá pegando o bagulho. Tá pegou? Pegou? Deu dano? Não sei, tá ligado? Eu não tenho certeza se tá pegando o bagulho, tio. Nossa senhora. AP em 50%. AP em 30%. Agora eu vi tirando, hein? Agora, eu posso cair em 61. Opa, agora eu acho que ele sobrecarregou ali? Safado? O que ele falou ali que eu não entendi, mano? Nós temos o que nós tínhamos. Tirem os endos de luz, irmão. AP em 50%. Ai, me lasquei. Agora vai, hein, gente. Agora vai. Droga. Cadê? Cadê? Ai, meu Deus. Falta pouco. Falta pouco. Mano, é pipoca, gente. Pelo amor de Deus. Cara, mal fácil, mano. Pelo amor de Deus. Eu só tava fingindo, só. Pra dar mais graça. Espero que eu não tenha o que enfrentar de novo, velho. Só isso. Olha lá, minha vida. Ai, cara. É muito fácil, tá ligado? Ó, codinome Corvo. Raven. De primeira, né, velho? De primeira. É o nome aqui no Rubicon. Coral, uma substância sublime. Descobreado no Rubicon, um planeta na fronteira do espaço desenvolvedor. For a time, Coral was a revolutionary energy resource and data conduit, poised to transform human society by leaps and bounds. They called it the Fires of Ibis. A storm of flame that tore through the stars, leaving lethal contamination in its wake. Coral, the kindling, was thought to have been utterly consumed, forever lost. However, on Rubicon, the embers continued to burn. Humanity would inevitably return. To stoke the fire. Registration number RB-23. Call sign Raven. Authentication complete. Removing MIA status. Restoring access privileges. This is AllMind, the mercenary support system. Welcome back, Raven. Looks like you passed the authentication. Raven. That's who you are now. You're on Rubicon. I've picked up some work for you already. Take a look, 621. This notification follows restoral of access privileges. AllMind provides a combat training simulator to support its mercenaries. Your license was in a suspended state. Perhaps you may need a refresher. As an added incentive, completion of the exercises will be rewarded with AC parts. You stand to benefit regardless. Minha Tanya's comments. Minha Tanya. Minha Tanya. Em, lait Danya. Minha Tanya. Minha Tanya. Minha Tanya. Minha Tanya. Minha Tanya. Minha Tanya. Vamos lá, gente Vamos lá, me ajuda aí a montar um robô top Bonito, que nem o Luak acabou de seguir aí Do Guild Wars 2 Obrigado, véi, tamo junto Tá curtindo a expansão lá, véi Ó, personaliza as composições Já sei usando as peças Que estiverem disponíveis no menu montagem Quando montar um AC Certifique-se de que sua composição Não exceda o peso máximo Nem os parâmetros de carga Tá, ah, foi nesse show Tá, vamos lá, gente Unidade de braço direito Mano Aqui que eu acho que eu vou me perder bastante E aqui que vocês entram Vocês que estão no chat agora Ao vivo, no caso, na Twitch Segue lá, ó, quem não conhece, né Porque vai ter bastante Tem bastante opção E aí É tipo montar a build aqui, né E aí, rapaz Aí eu não faço ideia do que que eu vou fazer aqui Esse é o Melander que a gente ganhou, né Acho que eu vou equipar ele todo Por enquanto Tem que deixar estiloso, é Souls like, Souls like Quer dizer, Fashion Souls, né Por enquanto eu vou colocar esse Melander aqui E aí Pum Isso não dá pra ver detalhado Cara, aí eu vou me perder mais ainda Engenheiro de hardware Eu vou botar o que é novidade Mas, porra Não, pera Eu vi coisa lá diminuindo Mas, ó Ele diminui Ah, não Ele fica mais pesado Tipo Parece que aumenta a carga Mas P.A. é o que mesmo, velho? Meu Deus Eu vou me perder demais Eu vou me perder demais Nesse jogo P.A. é vida? É Mas, é Quando a gente recupera lá É a barrinha esquerda ali, né É pontos de armadura Obrigado, é isso aí É isso aí, é isso aí Ah, esse aqui tem bem mais, pô Então, compensa, né Parece que esse aqui é mais tank Então Tem mais estabilidade Mais Mais pesado Mais pesado Ok, tá Todo melão aí Melão Essas paradas a gente não tem ainda Pra trocar, né Pintura Cara, quero o Raven, né Tem que, pô Acabou Tem que ser Deixa o preto aqui, velho Ah, mas tem Eita, nós Nossa Rapaz Já vi que o Fashion Souls Vai ser como, hein Pera aí Conjunto de cores Pra deixar tudo preto, velho Não, meu Deus do céu Ah Quadro completo Vamos lá Ah, tem uns Presets aqui, ó Ah, dá pra fazer um Brasil, velho Pera Esse jogo é da Fronsol É, Lani, aqui Você Apareceu o primeiro dia Na live Primeira vez Começou a acompanhar Dark Souls No YouTube E Primeira vez na Twitch Caiu bem no jogo da Fronsol Que loucura, não Que loucura Usuário É, mas eu tô vendo aqui Que ele é todo preto Não fica muito legal, não Ah, eu gostei desse aqui, velho Com uns detalhes cinzas E Uns ledzinhos ali Ah, branco também é legal Branco também é legal Pô, agora tô na dúvida Branco ou preto, velho Branco ou preto Branco é bem legal Mas suja muito, né Pegar prata, né Porque tem um bom valor de revenda O pior é que eu gostei desse aqui também, velho Cara, eu tô achando que eu vou Acho Branco e cinza Porra, mano Fazer um Megazord Fazer o Options Prime Deu, hein, gente Ó, esse aqui é o do Zaza Umas coisas bem feias também, né Branco e preto Pronto Uns detalhes azuis e vermelhos Ah, foi o preto Eu não achei muito legal, não, mano Ah, erosão Dá pra mexer nisso, ó Ah, se tira Dá pra deixar Zero bala Oh, nossa Dá pra deixar muito Enferrujado, tá ligado Pô, peraí Que eu acho que uma das coisas que tá atrapalhando Da cor preta Não, aí, ó Outro jogo Ah, mas Falta Tipo, dá pra As ranhuras lá Fica um negocinho legal também Cara, acho que vou deixar branco, mano Na moral Com um pouquinho de erosão O rosa Enferrujado É o Zaza Entendi Gostei assim, gente Pronto Pior que dá pra Trocar A cor das armas Ai, 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 ai Tão lascado mesmo Aí, ó Bota umas armas vermelhas, velho Né, não? Puta que pariu Já vi que eu perdi tempo nisso Acho que Vou deixar isso aqui muito feio Se eu ficar mexendo muito Vou deixar assim Vou deixar assim Salvei a mudança Adesivo Ih, rapaz Dá pra adesivar o bagulho aqui? Dá pra colocar um da óculos? 13 Eu ganhei esse aqui Não sei porquê Aí tem das Sei lá O que que é isso? Não sei se é as empresas de mercenários Tá Aí tem Carta Barãozinho Cadê? Não tem de corvo, velho Dá pra criar adesivo? Vixe Pô, aí não tem um corvo Ó, homenagem a Dark Souls, ó Dá pra pôr adesivo Um monte de coisa No peito Vixe, Maria Ih, rapaz É verdade Dá pra criar mesmo? Não, nem vou mexer nisso Cadê o Gilmar? Podia entrar na minha conta Fazer um spec, né, velho? Porra, ia ser uma Caraca, velho Fazer um emote, tá ligado? Dados AC Pô, acho que deve Dá pra fazer, né, gente? Cara, será que dá pra inserir Uma imagem? Não, pega o ID Dá pra alguém fazer No jogo dele E mandar o ID, né? É, mas tem aqui Como se criar mesmo A parada Nossa 500 milhões de fontes Treinamento Testar o desempenho Tá, esse jogo é por missões, velho Pelo amor de Deus, pô Você só vem aqui Pra criticar agora, né? Você é desse tipo Ai, ai Mas é verdade Eu não conseguiria mesmo, não Ó Destrua instalações De artilharia Bom, essa aqui Paga mais Deve ser mais difícil, né? Então eu vou nela, não Destrua todas as instalações De artilharia Na frente de libertação De Rubicon Pensas extra Com base no número De inimigos destruídos Bom, vamos lá Tem um trabalho Para você, 621 Isso é uma chamada De Balaam Grupo Uma das forças corporais Que ocupam Rubicon Atenção, todos os mercenários Independentes Essa requessa Vem de nosso Afiliado Dofung A libertação A libertação Debrouca Debrouca Arteira Em toda a cidade Contaminada A cidade Não tem valor estratégico Mas não podemos Permitá-los De impedir A expansão De Surveio Coral Show-nos A sua ambição Destrua A Arteira de Liberação A Arteira A Monas Pay Vai ser apagado Por destruir A seus MTs Queremos que o inimigo Fechado Considera Uma oportunidade De provar Você Impressa Nos mercenários Então É essa Bala A Indústria Que está Contratando A gente Né? Ok Montagem Caso a gente Queira montar Fazer alguma coisa Mudar alguma coisinha Pô Hoje eu vou Descolar uma maquiai Para você Só para você Fazer o emote E mandar para mim A ideia Ó Caralho Se eu fosse rico Eu faria isso Não Então bora Gente O cliente Não importa quem Faça esse trabalho Algo que foi feito Ganda Gandam? É Eu não duvido nada Que 77 milhões de por cento Dos jogos de robô Deira ter sido Inspirada em Gandam Comence a missão. Destrói todas as artilhas de liberação do Rubicon. Uma pipocada. Tem tempo não, né? Mano, depois de destruir aquele helicóptero pica lá, esses caras aí acham que tem alguma chance contra a gente. O gráfico é bem mau mesmo, né? Do jogo, né? Tipo assim, é que nem eu estava comentando no jogo daquele Immortals lá. Tipo assim, ele é simples, aí fica ok o cenário. Você vê que não é uma coisa... Oh meu Deus, que textura avançada pica. Mas nem sei qual a qualidade que eu estou usando no PC aqui, mas também não fica aquela maçaroca feia, né? É simples, mas também não fica embaçado na nossa terra que a gente não consegue entender nada do cenário. Ainda assim é o Luni. A fronte está protegida com a placa de armazão. Ataca-a de trás. Deploiar para combate. Destrói aquele AC! É apenas um deles. Nós podemos fazer isso. Feio, feio! Feio, feio! 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 Está bem claro aqui. Vamos para o próximo site, 621. Você está contra os M.T. produzidos. Eliminar eles como necessário. Atenção inimigo! Eles estão atrás da artilha! Lançar em trás! Quero ver onde mostra que está carregado o ataque melee. Caralho! Ah, deve ser essa barrinha aqui da direita, bem perto do retículo, né? Ou da esquerda, sei lá. Acho que é o da esquerda mesmo. Ok. Vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro. Tadinho dos caras, né? Acho que tem chance. Tadinho dos caras, né? Acho que tem chance. Acho que aquele ali é perigoso. Ai, passei muito, passei muito. FRAW! Tá tudo bem, gente. Dá de jogo, dá de jogo. Caralho, velho! Tô tomando uns balaços violentos, velho! Tá tudo bem, amor! Não é isso, Qo. Não é isso, Qo. Não é isso, Qo. Eu vou fugir, vou fugir. Não, eu fui para cima de uns mais outros. Eita, Qo. Mano, do nada complicou aqui, gente. Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir. Complicou. Complicou. Não tá chegando a moralzinha ali, véi. Rapaz. Tem muito tiro porra de bomba ali. Amunição à esquerda. 50%. Aguenta aí. Segura aí, véi. Beleza. Foi mais um. Saco. Hum. Pegasse esse bicho. Ai, meu Deus. Tô sem estamina. Ou sei lá como que chama no robô, né? Cara, dava pra dar dois ataques em melee e eu não sabia, gente. Não tem que remédio. Não tem que remédio. Não tem que remédio. Ops. Não tem que remédio. Confirma. Todos os atos destruídos. Não tem que remédio. Isso é tudo para esse trabalho, 621. Revolta a base. Estamos juntos. E como que eu faço para... Ah, ele já volta? Ok. Achei que teria que ir para algum lugar. Cara, tivemos um bom lucro. Quando vai abrir a lojinha? Tentear as compras aí. Eles falam que ia fornecer, né? Mas será que a gente não pode comprar também? Um novo mensagem. Essa é uma notificação de All Might. O sistema de apoio mercenário. Registração número RB23. Telefone. Raven. O seu retorno para as atividades mercenárias foi reconhecido. Restorando acesso à loja de pedaços. Agora vai. Eita. Agora é hora de fazer besteira. Compre peças já ser vendidas por várias corporações e facções no menu comprar. Mais peças ficarão disponíveis para comprar conforme você avana. Falta um pedacinho. Avança na história ou... Atenda a certas condições. Aí, gente. Eita, porra! Isso aqui já faz, né? Ó, tem a arma do Robocop também. Ó, rifle de rajada. Desenvolvido pela Balls. Com só munição cinética para entregar potencial ofensivo confiável. Tanto no dano quanto no impacto. Pode ser carregado para disparar tiros de explosão. Ó, pistola de grande calibre criada pela Balan. A ascensão da teoria essencial lançou um novo tipo de combate corpo a corpo. Com isso, uma reavaliação de pistola que tem poder de bloqueio com potencial de impacto enorme. A gente aqui já, né? A gente aqui já, né? Posso cargar uma bazuca e uma pistola ou uma metrador aqui, velho? É isso? Hum... Pera, quanto que eu tenho dinheiro? 200 mil só. Nossa, e a bazuca é mais baratinha. Quer dizer, segundo, né? E esse aqui, hein? Olha aí. Lançador compacto de mísseis duplos de duas células criadas pela Furlong Dynamics. Trava alvos em trajetória tenaz, reduzindo as opções evasivas. Ideal para construtores leves. Capaz de mirar em múltiplos altos. Mas o que é? Ah, dá para eu botar um segundo conjunto aqui de mísseis. O que é isso? O que é isso aqui faz? Escudo de pulsação padrão criado pela Takigawa Harmonix. Comum em termos de desempenho, mas bem balanceado. Com uma baixa pegada de energia. Também oferece uma duração relativamente longa da guarda inicial. Boa. Mas dá para comprar mais parte das armaduras também. Tem esse aqui, ó. P.A. não sei o quê. Mas é muito leve. Parece arbecops. Parte do peito aqui é cara, hein? Caramba. Olha. Rapaz, mas olha. Esse aqui a gente não tem, né? Cadê? Não dá pra ver o que a India tem Pra comparar Tô procurando aqui o negócio de comparar Porque isso aqui a gente não tem Se eu não me engano Dá pra gente vender também Não dá pra vender a primeira não? Aqui ó, expansão Não tem nada Será que... Não tô lendo o texto Lógico né Será que é melhor comprar um negócio que eu não tenho Gente Ó, isso aqui melhora a assistência de curto alcance Segunda geração Esse modelo foi criado depois Tá, mas o que que... Ah, ele foi especialmente projetado Pra reduzir o tempo de trava de mísseis Cara Esse gerador aqui eu tenho Bom, ele recupera mais energia Queria poder comparar Provavelmente deve dar pra fazer isso Né, mas... Ah, o gerador aqui Pera Acho que isso aqui é o mesmo que o outro lá Acho que expansão é uma outra parada Acho que eu tenho sim Um negócio ali que eu tava vendo Esse chip Parecido Aqui né, lá É a expansão Aquilo lá né E agora O que que eu compro Melhora esse cara Tipo, é quase que uma metralhadora Ah, cara Se eu... Eu tiro o mili né Se eu colocar na outra mão Olha lá Eu tiro o mili O mili é legal Não sei se a gente pode ficar sem não Acho que eu vou testar isso aqui Véi Olha o dinheirão Que vai pro saco Será que já tá equipado? Não Deixa pritão Véi Principalmente o que tá ali ó Com o azulzão Nada a ver ali Véi Legal que tipo O outro que coloca no ombro ali Eu não sei como que aciona Mas vamos lá Vamos pra mais uma missão Então gente Nem vou testar Eu vou já aqui ó Vambora Minha esquadrão Será que isso aqui vai ter boss Ou depois desse vai ter missão Que vai ter boss Eu não sei como que vai ser Tô com medo dos boss Nesse jogo Véi Tô com medo dos boss 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 É uma chamada aberta Do grupo do Arquibus Uma das forças corporais Uma das forças corporais Para todos os mercenários Essa requesta Vem do Schneider Do grupo do Arquibus A operação Vai ter lugar Em grid 135 Souther Belias Your objective Is to destroy An MT squad Sent by Dafong A Balaam company And a competitor Grid 135 Is a key foothold In Arquibus' efforts To conduct a coral survey In the contaminated city You The independent mercenaries Are the key to maintaining Our lead In the coral survey race The Arquibus' group Looks forward to news Of your success Briefing over And happy hunting Part two You've got ID Now you need a rep Get the retention 621 To make part two Vai trazer mais dinheiro Vei Acho que Talvez a gente tenha Que repetir Algumas missões Né Para fazer bastante dinheiro Melhorar Tipo assim Chegar num ponto Vai estar difícil Vai ter que repetir Coisas ativando o modo de combateria. Então bora! Opa, cadê o start? Vai, meu Deus! Cara, ainda tá meio difícil de controlar isso aqui, velho. Atacado inimigo! 1 AC! Parece que o grupo do Arquibus encontrou alguns músculos. Um mercenário independente, hein? Pelo menos eles não enviaram os Vespers. Ah, é de rajadinha mesmo. Trava e Brawl, né? Eles só foram produzidos em T's. Fique-os em 61. Um... Esse piloto AC é chato. Focante seu fogo! mais velho! A... Dxt. Mais uma. Opa! Aquele múrgico nos derrubou! Caramba, o Archibus realmente ganhou essa vez. Só um pouco de atleta. Eu acho que ali eu vou ter que ir pra cima, né? Que a um mau melee que seja mais rápido, velho. 621, pera. Estou procurando signaturas de novos inimigos. Seguindo, eu vou eliminá-los. Esperar um pouquinho. Ô, caralho. Por que ele não está querendo segurar vários alvos? Os outros não estão precisando mirar, velho. Assim está ativado, né? O assistente mira lá pra travar as paradas. Ai, droga. Soltei antes agora. Carrega logo o ataque. Boa. É, cara. Tem que arrumar alguma coisa que faz o melee carregar bem mais rápido, né, velho. Ai, vai ficar top. Amunição direita. Não pode me enxergar. Precisa saber. O esquadão do inimigo foi eliminado. É tudo para esse trabalho, 621. Volta à base. Nossa, essa é bem curta. Bem que ela tinha umas missões bem curtinhas, né? Já achei que ia se surpreender com algum boss aí. Mas vamos lá. O que você está falando, coruja? Acho que eu perdi um pouquinho aí a parada. Não gostei muito não da arminha ali, velho, dessa arminha. Um novo mensagem. O Marecord tem história igual, mas contar igual a Dark Souls, vixi. Registração número RB23. Ravyn. Os seus registros têm sido mudados. Você também tem sido garantido acesso para participar no programa de log hunt. Nós pedimos que você subisse logs de combate depois de destruir a pesquisa designada. All Mind vai te recompensar com partes, baseado no número de submissões que você oferece. Hum, fornecer peças aí eu fiquei interessado, hein? Ó, você foi convidado a se juntar ao registro de caça. Um dos programas de auxílio ao mercenário da All Mind. Caçando registros, descubra e destrua alvos marcado com ícone registro de caça. Para obter registro de combate e participar. Colete registro de combate, aprimore e seu rank de caçador. Será que aí vai ser, tipo, uns boss cabulosos lá? Cadê? Aí eu fiquei meio sem grana, né, gente? Eu posso vender aquele lá. Eu não gostei. Vou vender. Não gostei, não. Não sei se é forte. Acho que eu vou vender por enquanto, gente. Aí depois... Pois é, bicho. Qualquer coisa eu compro de novo. A gente perde um dinheiro, né? Perde dinheiro. Pistoleiro duplo? Pior que eu gostei do milim, mano. Não tem como, né, velho? Souls, né? Ó. Mas a gente pode testar, várias coisas, né? Mas uma coisa que eu acho que eu vou... Pô, velho, acho que é coisa no ombro aqui, velho. Esse aqui que é o escudo. Mas como será que eu uso? É no LB, será? Deve ser, né? Acho que vou testar esse aqui, velho. Os cudinques. Vou comprar pistola, velho. Vamos testar. Mas só falta a próxima missão ser um pouco mais complicada. Tem que ir testando coisa, né? Então, esse bagulho pistola tem poder de bloqueio com potencial de impacto enorme. O que isso quer dizer, mano? Bagulho de bloqueio. Cadê? O bagulho de recompensa lá pra... Bagulho de caça. Deixa eu ver nesse treinamento aqui, velho. Não, peraí. Vou no testar. Aí só joga a gente ali, já. Mas o gameplay não mudou não dos jogos antigos pra esse aqui, vai estar. Porque pro EVP, realmente, se já tiver uns cracudo aí... Ai, ai. Só se já ouviu, é o dourado do Edu falasca, ainda não. No menu teste do... Tá. Ah, realmente, é um escudo, mano. Interessante. Ah, a pistola é rápida. Mano, é muita pistola do Robocop, né, velho? Uhum. Então, assim é o... Assim de mira, né? Não tá assim, né? Tem hora que eu confundo, mano. Eu não sei qual que tá... Parece que quando tá assim, ainda não tá mirando. Ah, tem um escudinho. Será que vai valer a pena? Não mostra o que que ele tá gastando, não. Será que é durante o impacto, só? Poxa, mas o melee podia carregar mais rápido. Assim que eu tiver, ver alguma coisa assim... De algum melee que resfria mais rápido, Recarga mais rápido, vai ser bom. Uhum. Entendi que empate. Mas bem vindo de volta. Ó. Vamos lá então, gente. Pra mais uma missão. Deixa eu só ver isso aqui. Ah, e vai ser a... Negócio da galera ficar cracudo nesse... Eita. Nesse jogo eu ia ficar tentando tirar S, né? Nas missões tudo aí. Vixe Maria. Estão vendo que vai ter uns cracudo violento. Destrua... Destrua o helicóptero de transporte. Destrua assim, teste. Tá, vambora. Tchau. 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 Tá tudo certo, né? Tudo equipado. E aí... Tá tudo certo, né? tudo equipado partiu embora gente é verdade eu nem vi a dublagem o japonês deve lembrar muito dos animes de meca né se o jogo faz sucesso no japão e mais aqui qualquer coisa com meca é febre né vem vem a gente está aqui ó Ah, vai gastando. É, tira um pouco de PA ainda e vai subindo a barrinha ali. Acho que eu fico travado, né? Ah, não sei se eu curti muito o escudinho, não. Eita, agora que eu vi que tem um bicho grande aqui que tem que construir, né? Confirmo. Transporte do Chopper down. Ainda perde um pouquinho de vida, né? Lógico, acho que vai ter escudo melhor, né? Lógico, AC. Defenda nosso suporte. Nossos comandantes do Strider não podem esperar mais tempo. Tira. Isso aqui parece até brinquedo, né? Sim, a corporação. Confirma, o target foi destruído. Vamos aos próximos targets. Eles estão atingindo 50%. Bom que o melee dá um desfazinho a mais, mesmo quando você já está sem energia. Top! Ah, tem PVP, né? Acho que eu nem sei se eu me aventuraria. Quem sabe, né? Ficar viciado no jogo. Nós não somos um combate para um AC. Não tenha medo. O Quarrel está conosco. Parece que eles têm um Bows, Tetrapod. É um corte sobre os outros RTs. Ignora-lo e foca na missão. Minha munição em 50%. AP em 30%. Eu acho que se pára esses caras aqui, mano. Parece meio violento. Eita, o tamanho do ar não existe nem. Tem melee também. AP em 50%. Não acertei nada, velho. Não acertei nada, velho. Fala sério. Ai! Eu acho que era esses caras, velho. Parece meio brabos. Caraca, velho. Aqui, vai ver o que ia ser. NÃO! A. 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 Tá ricocheteando nele, o bagulho, tá ligado? Ai, foi quase, primeiro F, primeiro F, velho, ai, caraca, ih, tururu, cara, escudo, não gostei também não, a pistola eu acho que é legal. Já morei, eu não toquei água, é só esquecer de falar, tinha um boss, é. Poxa, mas eu acho que esse tipo fala pra ignorar aquele cara forte, eu acho, né. Não, 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 deixa eu prestar atenção, velho. Mas, pô, é difícil ignorar agora um fight daquele ali, né. Ai, ai, por que que tá me atirando aqui, meu Deus do céu? Ah, tava falando ali, pô. Não, já morreu. É, você falou mori, mori no tutorial, tipo, não se fosse, acho que tinha escrito, já morreu. Alguém perguntou ali, primeiro F, mas a carapuça serviu, a carapuça não serviu, ela encaixou certinha, pô, porque eu morri mesmo. Ué. Morri lá no começo. Aquele boss lá, do pirocóptero lá. Acelerar, AC! Defenda a nossa suporte! Nosso comandante do Strider não pode esperar mais tempo. Cá, cá, cá. Armamento genérico destruído, pra ganhar mais dinheiro, né. Nossa, achei que ele não ia pegar, não. Caraca! Confirmed, target destruído. On to the next targets. Ai, ai, não sei por que que eu dou uns boosts aqui, velho. Acertei que eu não vou conseguir controlar. Cara, eu tinha que... Aparece quando eu pego o checkpoint em algum lugar aqui, gente. Que antes de ir pra cima daquela, seria bom pegar um checkpoint, né. O Coral está conosco. Parece que eles têm um boss, tetrapod. É um corte above os outros MTs. Ignore-lo e focuse na missão. Nem sei o que que ele falou pra ignorar de novo. Parece que ele é queimando lá, né. Amunição direita. At 15. Parece que você conseguiu todos. Com o picking Rubicon clean, não é suficiente para você. Você é um chão. Olha ele lá, olha ele lá, olha ele lá. Será que eu tenho a opção de voltar pra base aqui, assim, e ir sozinho? Porque, pô, eu queria enfrentar ele. É, vai embora assim? Como? Como que sai do bagulho assim, né? Duvido que ele ia deixar, velho. Achei que depois de destruir aquilo ali ia dar um checkpoint. Ok, mas era ignorar aquilo lá mesmo. Um novo mensagem. Tem que se eu poderia ter cores mais vívidas? Tá muito cinza. É nóis. Mas, ó, não sei se você viu, mas deu um cataclisma lá, fudido, que destruiu, varreu tudo, né. Aí, só ficou assim, só o resto de construções, tá ligado? E os malucos que vêm atrás desse, do coral aí. Acho que vai, tipo assim, faz sentido, tá tudo assim. Só tem, assim, é pra mostrar, tudo morreu, tudo fudido, tudo desgraça. Tá ligado? Acho que cor aqui não ia combinar muito não, mano. É, sem falar que é frontsoft, né? Tem esse fator aí também. Cara, não gostei do escudo, acho que eu não vou usar muito não, velho. Opa, e aí, pirupi. Oh, esqueci de responder. Falou que vai viajar. Amanhã que você vai viajar, velho? E, rapaz. Olha, como que você vai viajar? Como que a gente vai zerar o baldo dos gates, velho? Ó. Acho que você consegue voltar, pelo menos, pra parte final, né? Se a gente conseguir jogar, velho. Cara, o que que eu ia fazer mesmo? Acho que eu vou trocar... Tirar o escudo. Acho que a pistola eu vou manter. Mas pode jogar, né? Se a gente encontrar um tempinho ali pra dar uma avançada, né? Eu acho que ainda falta chão, né? Pra gente zerar. Olha, esse aqui é igual o que a gente tem. Ele parece que é mais rápido, que aí reduz as opções evasivas. Ele tem mais cheiro, dá mais dano, parece. É, acho que é tudo melhor. Então, vou testar esse aí. Tá, partiu próxima missão, gente? Destrua o A-Sem-Teste. Face Combat. Dá um trabalho pra você, 621. É uma chamada aberta do grupo de Arquibus. Dark Schneider? Eita, até aqui ele tá... Um dos nossos adversários, associado com o Balaam, introduziu um novo Tester AC. É um modelo de sample de um arquiteto externo, com uma optimização de equipamentos extensivas. nas mãos de um piloto inexperienced, e vai postar um problema muito grande para ignorá-lo. Isso me traz à requerência. Intercepta a entrega do Tester AC. E destrói-lo. O grupo de Arquibus olha para as notícias de seu sucesso. Desculpe e feliz de procurar. O Tester AC pode ser um sample de produtos, mas ainda está no AC. Fique firme, 621. Deixa comigo, velho. Pense com sabedoria. Cara, nem tem como, né? Pensar com sabedoria agora. É igual a testar, né? Até descobrir aqui o que realmente é bom, vou ter que apanhar bastante. Temos uma reedade no objetivo. Agora é o tempo, 621. Rapaz, agora tem míssil, hein? Ai, ai, partiu. Temos um ataque! É? Me pergunto? Para os locais? Não, é uma independência. O piloto é apenas um treinador em direção de entrega, mas não deixe seu guarda abaixo. Não se preocupe, Merck. Eu estou tentando fazer isso. Os armas rosas precisam do AC. Eu... Eu não posso fazer essa missão. O AC está chegando ao ponto de descanso. Vá para um golpe direto. Caramba! Eu não posso morrer assim! Muito miss, muito miss! Falei! 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 Estou... mantendo esse real Merck. Estou tentando desligar. Dois equipamentos de remédio. Quase não! Iso que você morreu em um Merck enquanto ele matou por benefícios. Ainda não conectou-se! É tempo que jázymamos. Caraca! Achei da hora a luta, velho. É muito fácil! O que é que ele tá chorando aí, velho? Eita! Pro resto do programa de registrar. Ah, tá. Agora sim. Quero um alvozinho top. Eita! Então você tem um negócio, eu vou enviar o Volt ao Niguassu, ele vai dar ao seu próximo hound um bem-vindo de Red Gun. e bem-vindo. 621, sobre o AC AC que você descerou. Isso foi sendo enviado para os Red Guns. A equipe do AC AC de Balaam. Eles são a maior força do Balaam, e seus membros não são amateurs. Lembre-se de quem você está brincando. E aí . . . Bom, colocar a missile ali no ombro esquerdo, acho que deu bom gente. Acho que deu pra um Esse Melander É o que eu tenho, né, mano Será que eu compro um Propulsor? Esse aqui é o mesmo que eu tenho Tinha que ter Ô, caralho Não pode ser o mesmo Que tá melhorando a coisa, né É que não muda nada ali, parece Propulsor, acho que é uma Uma coisa boa de se comprar, né Capacidade de energia Ó, recarga Olha como nunca aumenta ali Mas a capacidade diminui um pouquinho Mas a recarga Será que isso aqui afeta No mili lá, velho Vou comprar Deixa eu ver se ele Pelo estado do imposto de renda Tem ali Sei lá Foi que pá Esperando dias melhores, velho É isso Tem aqui Destrua o alvo Ó, nave de mineração Armada Strider Nossa, será que esse aqui É o daquele gigantão do trailer? Meu Deus Se for, eu quero ir Bora Got a job For you, 621 This one's a request From the Archibus group Raven This request Comes from Schneider An Archibus subsidiary A mission Will take place In the Bonadeia dunes Of western Belias Our coral Investigation there Is being blocked By the Strider A Rubicon Liberation front Mining ship You Are to destroy it No A Strider Is a mobile resource base That was extensively Weaponized by the Liberation front Call it the Crowning glory Of their efforts To militarize Into an anti-corporate force Your attack Will focus on the Eye A giant laser cannon Connected directly To the main generator It's protected By a shield Which is powered By auxiliar Sub-generators These should be your first targets This concludes the briefing Good luck Time for a little self-promotion 621 Smash the Strider And Archibus HQ Will be sure To remember your name Opa E aí Popo Pegs Não sei se vou pôr japonês não Aqui em parte Main system Activating combat mode Eu posso testar Mas Caralho que cenário Caralho que cenário foda Cara Eu não sei nem pra onde eu vou Bom Deve ser aquela sombra gigante Né Olha lá Caralho Olha o tamanho do bicho Must be one of the corporation Dogs Activate the eye Burn them away Ah, face Yes, sir Coral Abide with Rubicon Abide with Rubicon E aí 50% Wow Picking up a surge of energy to the eye Watch out Burn you to ash Ah, de novo não, fi Cavaleiro não vai cair no mesmo golpe duas vezes Eita, cacete Como me Ai, meu Deus Fudeu Ai Talvez sim, né Talvez sim Ai, cara Eu já tinha dado Nem que essa energia Patear Ai, 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 ai Mano O jogo já tá assim Na pré Imagina quando vier Completo Mas é o completo, pô Oxi Esse aqui é o jogo completo Já O jogo é isso aqui mesmo Você fala em questão de expansão Alguma coisa assim Aí lá O jogo já lança oficialmente amanhã Quer dizer, daqui a algumas horas Ou pra quem viaja pra Nova Zelândia Activate the eye Burn them away Não, mas pode jogar tudo já É o jogo completo É o jogo completo É o jogo completo É o jogo completo Pra quem viajou pra Nova Zelândia Já tá podendo jogar Aí Austrália Japão Cara, pelo amor de Deus Esse negócio, hein Será que o escudo salvaria? Ai, meu Deus Tentei esquivar na hora certa Ai, ai 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 Meu Deus Cara, sabe o que isso aqui tá me lembrando, velho? Aqueles ataques do Radan Era o Radan? Do Addering lá Será que você tinha que ir desenhando as flechas lá até chegar nele, velho? Esse é acesso... é o fuso horário Ah, na verdade não Eu recebi de fato o jogo antes Então não, mas... Quem comprou Nova Zelândia Austrália Japão Sei lá Vários lugares Já tá podendo jogar faz tempo Na verdade pode jogar Eu só podia transitar a partir das 7 da noite Mas ela já tá com o jogo desde Sei lá Desde manhã Tô com medo Ai Quando eu fui olhar Já era tarde demais Você tá pegando uma surga de energia para o olho Cuidado Ou eu te encerra o seu desejo Será que é melhor sair voando Pra escapar disso aí, velho? Caraca, minha vida Ainda que os air kids restam AP em 30% O bagulho totalmente errado Ia dar um dashzão Mas se eu aperto o analógico Ele vai pra frente Vai com tudo pro lado Ah, agora que eu vi O bagulho aparecendo ali Depois ele manda uma Saraivada de mísseis AP em 30% Vai ser difícil chegar perto dessa merda, hein? Será que é melhor eu sair direto já? Pra cima dos manos? Ou fazer a outra A outra missão primeiro, velho? A gente vai no porta da esquiva, né? Sem o bagulho ali do boost? Vou tentar focar em chegar lá, velho Pra ver se eu consigo Dá dois dashs, dá bom Caralho, isso aqui é a... Ah, tá... É a broca, não é a piroca Tá, acho que agora ele não atira Marquei treco Senão ele acerta ele mesmo, né? Eu vou ver como que eu vou chegar ali Ui! É, não dá pra chegar ali Vai ser na base do tiro e do míssil Acho que eu vi alguma coisa de checkpoint ali O pior que eles são, o pior que eles caem O pior que eles caem A ferramuísse, o cão do corpo tem sido derrotado eu não consegui sair cara eu fiquei vendo a queda ali eu tentei ir para trás aí eu comecei a enganchar em alguma coisa mas deu check point do lado está tudo bem ai 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 meu deus quanto quanto alvo Alguém perguntou aí, é... Pô, tô achando o máximo, que é o Rubicon, o rabicó do bicho. O Zona, acho que é o planeta, né, que eles estão aí. A gente tem bastante coral. Onde você foi, Míssel? Ixi, ele tá levantando, velho. Pra onde que eu tenho que ir, velho? Pera aí. Agora tá o lifezão dele ali, né, velho? Cara, nem consigo chegar ali, velho. Tem que ir por baixo primeiro, sei lá. A gente não pode quebrar a outra perninha dele, não? Cara, tô achando que se eu não conseguir subir ali, eu não sumo nunca mais, velho. Olha lá, opa, um dos geradores. Ops. Mas não trava a mira ali, velho. Nossa, ele deixou a parte pra trás lá, é isso, né? E agora, pra eu voltar nesse bicho? Vai ser difícil de voltar, hein? Nossa, não tem ideia como que eu vou fazer isso. Aqui, ó, nosso vouzinho aqui. Baia. Tinha que derrubar, né? Acertar outra... Então, né? Então, né? 6, 2, 1. Falhou. Não pode cair, velho. Não, já era. Cadê? Nossa, mas como que eu... Tá, não vou perder tempo lá, não. Checando os bagulhos. Vambora. Ele separa essa parte aqui e vai embora, né? Hora que ele vai falando os bagulhos ali, mas não consigo prestar atenção, porque, né? Legenda pequena lá em cima, pô. Tá, vamos subir mais um pouco. Eu perdi muito tempo, aquela hora. Não. Pelo amor de Deus. Cara, já era. Ah, tem um propulsor ali, ó. Será que eu consigo ir lá, velho? Cara, acho que já era. Mas eu vi um negócio ali pra gente pegar uma propulsão ali e conseguir chegar lá em cima, velho. Oxi. Lembre-se, nós lutamos com a cora. Ué, deu bom. Defenda o subgenerator. Estamos em cima. Bom, ok, né? Caramba, esse bicho é muito grande, velho. Eita, porra. Achei que nem ia ter mais me preocupar com esse treco. Ah, o olho, velho. Subgenerator destruído. Tres a ir. Tres a ir. Tres a ir. Ai. Tá, bom que eu vou pro outro lado agora sem tomar... No zói. Tres a ir. Tres a ir. Tres a ir. Sertar, eu tinha perdido. Tres a ir. Tres a ir. Rapaz, mas atira pra todo lado, né? Temos medo de cair aqui e nunca mais voltar pro bicho, velho Quando que eu vou chegar ali, ó Mas tá pra baixo Ah, aquele lá embaixo Bom, vamos tentar, né? Vou pegar, descer aqui primeiro Aí vai dar bom Dá pra destruir por aqui, né? Todos os subgeneradores destruídos A luz da luz está fora Consegui voltar Vambora Não Meu Deus do céu Jogo, não faz isso comigo Fui pro lado e pro outro Cara, onde que eu tô, velho? Ah, ah, não Filho da mãe Já era Já era, já era, já era Ah, o checkpoint tá ali, né? O checkpoint tá ali Tem que comprar o motorzinho melhor mesmo lá pra gente manter a propulsão, velho Caralho Resetou tudo os bagulho, velho Ah, fala sério, mano Pera aí Tem que destruir tudo essa bagaça de novo, velho Caralho 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 Duas proporções e acabou o pagode já, velho Caralho Tá foda, né? Mal broche, se roubou Caralho Aperta pra O analógico não, velho Ops Pudeu, gente Vou ter que destruir tudo de novo, sabe? Porcaria Isso aqui que eu tô fazendo é muito perigoso De dar merda Cadê? Tem uma vez que eu bati pelo lado ali e foi, né? Olha lá Só na cadenciada aqui, ó Ah, será que não dá pra destruir assim, não? Poxa Seria bom, né? Vai rolar, não Ah, cara Na moral Tem que ver como que eu falo pra voltar, velho Cara, tem que ir primeiro nesse de baixo Que é o mais difícil Opa, pera Deu bom Ah, acho que eu coloquei voltar no checkpoint Deu merda, né? Quis acelerar o processo Por isso que voltou tudo Tá Aqui tá bom Ah, mano Ah, 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 mano Na moral, velho AP at 30% Tá foda A gasolina tá cara, velho Não enche o tanque Ó, vou fazer assim, ó Subir E VRAU Ah, ele Bate até Tem alguma merda ali, velho Ah, cara É que falta um Um Sim, ó Falta um tiquinho, velho Nossa, já até colocaram aquele outro propulsão lá, né? Pô Ih, rapaz Acho que eu não posso Sei lá Se falha muitas vezes Ele volta o checkpoint ali, cara Que merda Cara, acho que vou tentar ver aqui debaixo Não, daqui não chega legal, não Ah, no meio dessa broca aqui dá pra gente ficar, velho Vamos ver Ah, cara Que porra, mano O... Não foi... Eu troquei o bagulho de energia Ele armazenava menos Um pouquinho Era tipo 2.200 ou outro E esse aqui 2.000 Será que é isso que Me lascou, velho? Toda vez que você cai ali Perde vida Ah, pode crer Tem jogo que é safado Assim Já tem recuperado vida Então, né? Aí não daria... Não falharia, né? Cara, será que a troca da... Sistema de armazenamento Fez a gente se lascar nessa missão, velho? Tipo, ela recupera mais rápido Mas armazena menos Ah, aí, cara Tá faltando tipo uma gotinha, tá ligado? A gente completar os bagun... Ai, velho Ó, qualquer coisa Da frente pra frente ali, ó Vamos lá Aí, beleza A gente fica aqui Agora vamos tentar subir de volta Vamos embora Ok, ali tem uma parada de propulsão Foi Nossa Só disso aqui Vai ser meio tenso Dá pra gente subir pela lateral Se pá Jesus Será que dá pra destruir por aqui, velho? Deu Boa O Bobo, né? Atirando nele mesmo Ó Já acabou Já acabou Peraí, só tinha eu recuperar aqui, né? Energia Deixa eu descansar aqui um pouquinho Eita porra Não vai acertar aqui, né? AP 50% Toma! Vamos por aí, zóio Peraí, deixa eu recuperar aqui, peraí que tô cansado Aqui não vai conseguir acertar, né? Ai, meu Deus Ele tá girando pra caralho, ele gira muito rápido Ele gira mais rápido que eu consigo acompanhar Então toma míssil, no zóio Ai, não Meu Deus Meu Deus Não, não Ai, caralho Não, não Não, não Mano, a energia tá sendo um saco aqui, velho Outro Tipo, a estamina, né? Agora vai Não, não foi Acabou o mili Impossível Como pode apenas um AC fazer isso? AP em 50% Não, não é? Preciso, senhor? Não responde aos olhos Uuuh Uuuuh Uuuuh Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não podemos acertar o Stryder Um, 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 um... Confirma Tardece destruído E parece que toda aquela energia que estava pegando não tem onde ir. Não precisa sair daqui não, né? Tá, ok. Preciso. Ah, queria ficar vendo aqui a explosão um pouco. É, o objetivo meio que tava... Nossa, acho que a explosão vai ser muito grande, porque ele tá pedindo pra eu ficar uns 5km de distância, velho. Meu Deus do céu. Eu tô tentando fugir, eu não tenho energia, velho. Meu Deus do céu, cara. Mano, ele usa uma bateria de celular, velho. Nossa, pior que eu queria olhar, velho. Foi por pouco, então tá bom. O robô foi feito pela Apple, velho. Caralho, foi difícil. Foi difícil, mas acho que consegui. Chupa, chupa. Meu Deus, velho. Ai, ai. Eu achei a soca lá, velho. Achei. Teve uma explosãozana também que ela teve que até quase sair do planeta, né? Tá foda, né mano? Não tacou aí um robô aí mesmo, né? Mano, não tem energia. Um novo mensagem. Será que ele já caguei o robô, gente? Por isso que tá dando ruim? Raven, o seu trabalho no Strider merece comendação. Eu estou feliz por ter lançado a sua solicita. Permitam-me me apresentar. Eu sou o liaizão do Arquibus do Grupo. V8 Pater, em seu serviço. Eu acho que eu vou gostar de fazer o negócio com você. É mais pesado. Eu acho que ele gasta mais energia também, pelo jeito, né? Mas ele vai mais longe. Tem muito número, né cara? Tem muito número. Fico de veras perdidinho. Mas... Ó, que nenhum. Achei trocou, né? Esse aqui é o que tava antes. Ele tem... É mais duzentos a mais de energia, né? Só que ele é mais leve também. Produção de energia. Ele produz mais energia. Só que o que a gente tá... Ele... Recupera mais rápido, né? Então, não sei. Acho que pra essa missão do Strider, Deve ter sido ruim mesmo. Ter trocado. Acho que pras outras, talvez, ainda vai dar bom, né? Na hora do... Ficar lutando ali. Recuperar as paradas. Mais rápido e tal. Poxa, queria tirar essa bolinha aqui. Vou ter que entrar na missão, né? Tá. Ataque o complexo da represa. Ataque o complexo de represa da frente de libertação de Rubicon. E destrua todas as instalações. Beleza. Vamos fazer isso. Mas só espera um pouquinho. Rapidão, gente. Bom. Vamos lá, gente. Mais uma missãozinha. E aí, pra gente encerrar. Que daqui a pouco vai ter zazagom. Um. Tamo junto, cabrinho. E aí... E aí... E aí... Acho que esse aqui vai ser um pouco difícil. Acho que esse aqui vai ser um pouco difícil. Acho que esse aqui vai ser um pouco difícil. Acho que vou ter que colocar em japonês mesmo. bom. Ô, Kaiser. Seja bem-vindo, cara. Ô, tô bem. Tô bem. Sou frente aqui agora no jogo. Ó. Cara, será que eu consigo... Em dez minutos, gente? Eu vou ter que dar uma atrasada nas zazagom, velho. Já pensou? Mas os caras sempre enrolam pra caramba, né? Tá tendo evento... Bastante evento da Gamescom. Ah, eles tão junto. Pô. Aliás, esse jogo tem co-op online, gente. Que PVP tem, né? Great. Um mercão indipendente. Quem é o cara que decidiu que a Redman deveria estar cuidando de algum freelancer? Quem não dá uma merda? Nós vamos fazer a missão de nós. Ah, tomei bem na cara. Bem, esses Frival Redcons irão pôr a pôr a pôr a pôr a pôr a pôr a pôr. Isso é apenas prática de target. Quando estamos terminados, a base local está na próxima. Caralho. Você não pode tirar a pôr a pôr a pôr a pôr. Mas não se explodem na nossa cara. Mas não esquece de apoiar a pôr a pôr a pôr. E por que as pôr a pôr a pôr? Dois faios destruídos. Como é isso? Que bom, cara? Eu não tenho a vantagem total. Garota 4. Não posso dizer que eu considero você um pro também. Nós não precisamos de backseat drivers e os rad-guns. Shake-flopper, saiba! 621, eu vou erradicar os MTs front-line. Isso toma cuidado dos MTs front-line. Isso foi apenas o decapitador e o cabeça-de-canhão, nossos parças. Dois generadores para ir. Continue movendo, 621. Só PVP mesmo? Espero que você esteja gostando da viajada, garoto. Não se espalhe as minhas mãos agora. Tch, esse cara nunca se espalhou? Tchau! Sem sorte com o clube de pimenta, eu vejo. Essa atitude não vai te levar muito longe no Rubicon. Espero que você possa pilotar melhor que o seu pimenta. Música Não vai chegar a como, né? Um mais objetivo restante, 621. Você me ouve, vocês vultores corporais? Os Roboconians nunca irão atingirar. Caraca, tem bastante aqui, hein? Força, Dinesh! Nós estamos como um! Caraca, eles têm um AC. Mais como um novo disco. Espírito que vai ficar feita. Bom, 4. Você não está exatamente cortando a cabeça. Você quer estar próximo no escrapeão? Picareta queimada. Não! Não! O que é o Galeon? Que fortaleza! Confirma, todos os atores destruídos. Parece que meu bom para nada foi bom para algo, depois de tudo. O campo é terminado. Capítulo 13. Eu mantenho essa cartão difícil para você. Acho que deu bom, né? Acho que deu bom! Deu tempo ainda, pra gente ir lá pra Zazakum... Ai ai, bom, não sei se o Lukinha está respondendo especificamente a alguém, é que nada, o Japão sozinho carrega essa franquia, cara, eu tenho quase certeza que os caras já fizeram pensando nisso mesmo. Ok, ok. Cara, depois vou ter que testar a dublagem japonesa, eu tava achando ok, mas tem horas que parece aqueles vilão genérico assim, tá ligado, falando, o cara com o sei lá, uma cicatriz no olho, um tapa-olho que lambe faca igual do Rambo, a gente vai falando, né, esses caras assim. É, o cara assim que bota, bota o pé em cima de uma caixa assim, ai o cotovelo em cima da perna, olha pra você assim, lambe a faca, tá ligado, ai fala o plano maligno dele. Tipo isso, tá ligado. Ó o mano, o Shinju, Shinju, Shinju. Obrigado aí, mano, é, você que tá seguindo aí, seja bem-vindo. Então, eu mostrei lá, tinha uns boss fights muito foda, né, com os bullet hell, cabulou esses aí que eu quero ver, véi. Bom, mas, vamos ficando por aqui por enquanto, gente, só porque vai ter Zazacon, que eu já combinei com a galera daqui a alguns minutos. Eu achei que tava mais cedo, véi. Caraca, entrei aqui no jogo e fui embora até. E, nossa, achei muito da hora, cara, sério, esse começo aqui, ainda mais aquele, né, do helicóptero lá que me deu uma surra já pra ficar esperto. E o Strider lá também, tive problema ali com combustível, né, com a bateria do celular ali, mas, foda, foda. E vamos jogar, acho que amanhã a gente deve jogar de novo. E também, hoje, conseguimos zerar o Forte Solis, então, menos um jogo aí. E ainda tem o Immortals lá pra gente jogar. E é isso aí. Tamo junto. Vocês curtiram? Eu curti. Top.